E começa agora o meu vlog em Paris. Foram dois dias incríveis e eu vou compartilhar com vocês as melhores dicas pra aproveitar ao máximo a Cidade Luz. Cidade Luz E aqui, pessoal, na esquina do hotel, ali tem o metrô Cambroni. A gente decidiu ir a pé até a Torre Eiffel, primeira parada. Mas quem quiser pegar o metrô, é só ir ali e chegar no metrô pertinho da torre também. Oi, time! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E olha essa youtuber de vocês, que agora comprou um microfone decente pra ninguém mais reclamar dos meus áudios. E estou estreando meu microfone em Paris. Na verdade, a gente vai passar dois dias aqui. Depois a gente vai viajar pra um outro país que vou levar vocês junto comigo, claro. E aí eu resolvi gravar tudo que a gente vai fazer nesses dois dias aqui em Paris. Então, primeira parada. Torre Eiffel. Gente, e a emoção de ver a bichinha aqui, do nada, surgir. Gente, andou só 10 minutos. Achei que ia dar uns 15. Mas foram apenas 10. Para ver. Para avistar. Agora não estou avistando mais. Agora sim. A torre. Achamos a bonita. Mas, como vocês sabem, estamos no mês de maio e vai ter Olimpíadas em julho. Então, eles fecharam boa parte aqui do trocadeiro, desse jardim grandão, desse gramado. Que quando não tem essas cercas aqui, dá pra você tirar foto sentada, enfim. Então, fiquei um pouco triste, né, de ver essas cercas, essas grades, mas mesmo assim, não perde a beleza. E tem algumas ruas que você consegue ter uma visão mais bonita da torre para as suas fotos. Então, eu vou tentar achar entre hoje e amanhã essas ruas. Entramos aqui, saímos na estação do Museu do Louvre. E a gente não estava achando a pirâmide, mas tem que entrar, atravessar o museu e aí sim você verá a pirâmide do outro lado. Bom, não vamos conseguir entrar porque vamos ficar só dois dias aqui em Paris, mas é só de passar em frente, tirar umas fotinhas já vale a pena. Olha que linda. Que frio que está fazendo em Paris hoje. Chegamos aqui na pirâmide, entramos pelo Museu do Louvre e nos deparamos aqui com todos os turistas de Paris tirando foto na pirâmide, que é realmente muito linda. Mas o mais impressionante é o prédio, né, amor? É todo esse quadrilátero aqui. Muito bonito. Que faz parte do museu. Então, realmente, se você quiser vir visitar o museu e conhecer todo ele, você vai ter que ficar nem um dia só, uns três dias. Porque é muito grande, é muito imponente, é muito bonito, é muito preservado tudo. É realmente, assim, um patrimônio de Paris. E é um lugar que você tem que vir dar uma olhada. A gente não vai entrar, porque a gente tem ainda muita coisa pra ver, mas uma próxima a gente vai vir ver Monalisa. Monalisa tá aí. Monalisa disse que foi a obra de arte mais decepcionante que já existiu. O pessoal tá reclamando quando vê Monalisa. Tá decepcionando. Mas gostaria de vê-la, mas siga pra uma próxima. Realmente, Paris tá ganhando nossos corações. De 0 a 10 até agora pra você. Conze. O que é isso, gente? Eu acho difícil o quê? O francês, gente, não tem uma placa em inglês, tá? Tudo em francês, você que se vire. Do speak English a little. Aí a pessoa já não quer abrir com você. Você pergunta, você faz essa pergunta pra ela, olha a pessoa com a cara achando ruim. Então, é um desafio. Mesmo assim, compensa. Muito pickpocket também. Muito pickpocket. Nossa, é mesmo. Querendo vender coisa pra você. Querendo te fazer pesquisa. E aí a gente viu uma cena horrorosa em frente à torre, que tinha umas mulheres perguntando se você falava inglês. Quem falava sim, elas começavam uma pesquisa. E passou um cara, arrancou o papel da mão delas, rasgou em quatro, chamou elas de pickpocket. Então, o que que a gente entendeu? Que essas meninas da pesquisa te enrolava pra amiga dela vir por trás e roubar sua bolsa. Porque passou um parisiense, arrancou o papel da mão dela, rasgou em quatro. Mas foi amor. Exatamente. Então... Assim, a nossa vida lá em São Paulo é tão diferente do clima hostil que a gente teve lá perto da torre Eiffel. Até porque é na Santa Efigênia, todo mundo quer te dar golpe a todo momento. Exato. Mas... Mas tem que tomar cuidado. Tem que sair de uma vez. Mas, além de, a cidade é linda. A cidade é linda. Vem com cuidado que você vai ter uma boa experiência aqui. Gente, nós estávamos no Jardim de Tuileres. O Jardim de Tuileres, que é um jardim lindíssimo. E eles estão saindo pra ir até o Obelisco. Cadê o Obelisco, amor? Mas não tem ele aqui. E aí, ele vai pra cá. Pra Place de la Concorde. E depois de muito andar chegamos na ponte Alexandre III, super famosa aqui, que passa, que está em cima do Rio Sena, maravilhoso. Essa avenida Wilson Churchill é maravilhosa, lindíssima. Com esses anjos dourados, o rio. E amanhã a gente está planejando fazer um passeio de barco aqui no Rio, pra ver o pôr do sol. São esses barcos que saem às 7h40. É mais ou menos esse horário que a gente vai escolher pra fazer esse passeio. Lindo. E ali a torre decorando a cidade inteira. Que essa é a dele no rito dessa f.. Dando. Tá. Tristar lá. Rodor! bom dia segundo dia em paris e olha quem chegou a rua das fotos é muito perto da torre é do lado aqui ó do parque da torre rua de la université olha a vista daqui esse é o spot tá esse é o segredo vim nessa rua fizemos todo o conteúdo aqui na rua e até um fotógrafo nos abordou perguntando se a gente queria alguma foto profissional dele que ele tiraria se a gente gostar se de alguma a gente pagaria e não me pareceu golpe tá gente não me pareceu mas de qualquer forma não aceitei que já treinei uma ilustre suficiente com muita referência no futuro a gente vai tirar essa foto então fácil mesmo se você quiser economizar mas as fotos deles parecem bem legais ele tem luz lá na rua então uma vibe mais profissional da e agora estamos aqui andando indo para a passarela como é uma passarela mesmo de leite de light ai deus por que eu tô assim vou colocar debile passarela debile que também tem uma vista lindíssima chegamos na passarela debile e olha a vista da torre para você vir fazer suas fotos sem aquele formigueiro atrás de você e aqui as margens do rio cena lindo olha aquele barco do passeio que a gente vai fazer mais tarde como está cheio parece um bolsão seis horas da tarde mas é o jeito nas fotos ninguém imagina mas é assim que dá a situação do cidadão muitas opções a gente ainda vai comprar acho que a gente vai comprar pelo get your guide mesmo você tem muita opção de barco chegamos aqui em notre dame pegamos o metrô lá perto da passarela debile três estações depois chegamos aqui rapidinho e como a igreja sofreu um incêndio em 2019 mais precisamente em abril e ela ainda está em reforço mas continua lindíssima e ela fica numa praça que se chama le de la cité que é um lugar bem bonito também as margens do rio cena que corta praticamente e uma curiosidade sobre notre dame meu amor sobre essa igreja é que ela é dedicada à virgem maria e foi aqui que napoleão bonaparte foi coroado e foi aqui também que joana d'arck sofreu a beatificação que isso sofreu foi beatificada virou santa enfim marcos históricos aconteceram aqui nessa igreja que é muito importante para a france e a mais antiga catedral da france e a mais antiga catedral da france exatamente aqui é cultura meus amigos oi 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 ou o o o o o o mais famoso e mais gostoso de Paris é dessa Pâtisserie que eu tô, de novo, esquecendo os nomes tudo. Como é que é o nome do cara que você falou? Pierre o quê? Não sei. Olha o que a gente achou. Vamos almoçar no Five Guys. A gente ama nos Estados Unidos. Tem de monte. E tem um aqui na Champs-Élysées. Se você quiser fazer um almoço rápido e barato é uma boa opção. E saindo do Panteon, nós demos de cara com essa igreja que se chama Saint-Étienne du Nord. Não sei se é assim. Mas a minha irmã lembrou que é a mesma igreja que aparece no filme Meia-noite em Paris. Que ele sai dessas escadarias e espera o carro aqui do lado à meia-noite. E é pertinho realmente do Panteon. E aí ela olhou pra igreja e lembrou da cena. E é realmente uma igreja linda. Você quer aprender francês? Eu quero. Acho que francês é uma língua muito bonita. Eu acho italiano mais bonito. Também acho. Se for pra escolher. Se for pra ter uma terceira língua de hobby, né? Porque espanhol e inglês não é hobby. Não, mas se for pra escolher italiano primeiro e depois francês. Mas o francês tem... Pra vir pra cá tem que vir arranhando alguma coisa. Porque menino... É comunicação aqui. É simples. Exato. Sempre olham pra sua cara e já lançam o francês. Se você não souber, você se vira. Meu marido mesmo dá um pânico. Solta cada palavra. Olá, olá, olá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL